É, porque quando você pega assistência, você resolve... Quando você pega assistência num cara que você é o dobro... Olha, não tá totalmente fora, mas... Na verdade, não, não. Não, 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 não. Tinha vários fabricantes e nem todos eram exatamente iguais, o que facilita muita falsificação. Tudo bem? Eu vou chamar um amigo meu pra dar uma olhada aqui. Beleza? Espera um pouquinho que eu já volto. Calma. Espero que minha fivera seja autêntica. Nos disseram quando a compramos que ela é. Temos lá há muitos anos e acredito que ela seja autêntica. E aí, Sr. Harrison? Pois, princípio, como é que anda a vida? Tá tudo bem? E com você? Tá 43 graus lá fora. Não esquece de passar pra eu tentar falar da careca, hein? A gente deve ser importante quando a verdade deve ser importante. É um cara que eu tenho cliente. Um cara muito grande. Ele tá procurando uma Chris Craft antiga, uma lancha de madeira antiga dos anos 20, 30... Tá, quer que eu incluí o Santo Graal em cima dela também? É. Se você pudesse fazer isso com isso, iria ver, é legal. Tá. Você tá falando das clássicas antigas que faziam contrabando de rum e cigarros? É, é, é uma coisa assim. Eu vou fazer umas ligações, deixa eu ver o que eu consigo descobrir. Eu te chamo depois, pode ser? Tipo piscar ovo. É mais? Tem piscar ovo. Oi, como vai? Como vai? Tudo bem. O que temos aqui? Eu tenho o contrato original da Betsy Cline com a gravadora Four Star. Verdade. Onde conseguiu isso? Pazar Beneficente. Pazar Beneficente? É. Que vende mais barato que pela hospital? Acho que sim. Eu tô aqui pra vender o contrato original da Betsy Cline. Eu fiz algumas pesquisas sobre outros objetos da coleção da Betsy Cline e acho que o contrato vale pelo menos mil dólares se for autêntico. Se eu pegar mil pelo contrato, vou fazer uma compância pra pagar a faculdade dos meus filhos. Isso é muito legal. A Betsy Cline foi uma daquelas histórias trágicas. Ela nasceu na época da depressão e o pai dela morreu muito cedo. Então, pra ajudar a sustentar a família, ela foi ser a dançariana purguesca. Depois ele explodiu e se tornou uma mega estrela country. Ela não fez só muito sucesso nas paradas country, como também foi muito forte no blog. Assenado por Betsy Cline, datado de 1954. Esse teria sido o primeiro contrato dela como gravadora e, pelo que eu sei, foi um contrato leonino. Ferrou com ela totalmente. É, isso é o contrato leonino que você tá falando. Ele limitou ela a cantar só músicas escritas pelos autores deles. É, eles não sabem disso. Não foram bem e acabaram desistindo dela. Mas, eu sei que ela fez contato com uma outra gravadora e... Mas, eu sei que ela fez contato com uma outra gravadora e... Mas, eu sei que ela fez contato com uma outra gravadora e... Você quer vender? Sim, eu quero vender. E quanto que é por isso? Se for autêntico, acho que vale pelo menos uns mil dólares. Vou ligar pra uma pessoa, vira olhar. É a Petty Cline... Oi, mas pegou minha blusa? Gostela por aí. O meu...